Texto para refletir Atritos Ninguém muda ninguém Ninguém muda sozinho Nós mudamos nos encontros Simples, mas profundo Preciso E nós, nos relacionamentos Nos transformamos Somos transformados a partir dos encontros Desde que estejamos abertos e livres Para sermos impactados pela ideia E sentimentos do outro Você já viu a diferença Que há entre as pedras que estão na nascente de um rio E as pedras que estão em sua foz? As pedras na nascente São toscas Ponteagudas Cheias de arestas À medida que elas vão sendo carregadas pelos rios Sofre a ação das águas E se atritam com outras pedras Ao longo de muitos anos Elas vão sendo polidas Desbastadas Assim também agem nossos contatos humanos Sem eles A vida seria monótona Árida A observação mais importante É constatar Que não existem sentimentos bons ou ruins Sem a existência do outro Sem o seu contato Passar pela vida Sem se permitir um relacionamento próximo com o outro É não crescer Não evoluir Não se transformar É começar a terminar a existência Com uma forma tosca Ponteaguda Amorfa Quando olho para trás Vejo que hoje Carrego em meu ser Várias marcas de pessoas Extremamente importantes Pessoas que no contato com elas Me permitiram ir dando forma Ao que sou Eliminando arestas Transformando-me em alguém melhor Mais suave Mais harmônico Mais integrado Outras sem dúvidas Com suas ações e palavras Me criaram novas arestas Que precisaram ser desbastadas Faz parte Reveses momentâneos Serve para o crescimento A isso chamamos Experiência Penso que existe algo mais profundo ainda nessa análise Começamos a jornada da vida Como grandes pedras Cheias de excesso Os seres de grande valor Percebem que ao final da vida Foram perdendo todos os excessos Que formaram suas arestas Se aproximando cada vez mais De sua essência E ficando cada vez menores Menores e menores Quando finalmente aceitamos Que somos pequenos Ínfimos Dada a compreensão da existência E importância do outro E principalmente Da grandeza de Deus É que finalmente nos tornamos Grandes em valor Já viu o tamanho do diamante polido? Lapidado? Sabemos quanto se tira de excesso Para chegar ao seu âmago É lá Que está o verdadeiro valor Pois Deus Fez a cada um de nós Com um âmago bem forte E muito parecido com o diamante bruto Constituído de muitos elementos Mas essencialmente de amor Deus deu a cada um de nós Essa capacidade de amar Mas temos que aprender Como amar Para chegarmos a esse âmago Temos que nos permitir Através dos relacionamentos Ir desbastando todos os excessos Que nos impedem de usá-lo De fazer brilhar Por muito tempo em minha vida Acreditei que amar significava Evitar sentimentos ruins Não entendia que ferir E ser ferido Ter e provocar raiva Ignorar e ser ignorado Faz parte da construção Do aprendizado do amor Não compreendia Que se aprende a amar Sentindo todos esses sentimentos Contraditórios E o superando Ora Esse sentimento Simplesmente Não ocorre Se não houver Envolvimento E envolvimento Gera atrito Minha palavra final É Atrite-se Não existe outra forma De descobrir o amor E sem ele A vida não tem sentido Segunda Amor Sônia Sá Súria Estou Exª Sá